Música Governo de Rússia e Ministro Coordenador do Assunto Econômico, Joaquim Amaral, declara auditório do Programa Nacional Cesta Básica, na nossa novidade, que o mecanismo do Estado funciona bem ou de prática. O ministro refere a distribuição cesta básica e a terreno se dá a 15% atosida. E contas do Estado, o país, o Parlamento, aprova. A lei é boa tida, funda, as novidades, e a tu dejan, la dejan, e o mecanismo do Estado funciona. Então, a terceira parte, a tu bela, a audit, vai ser contas do Estado. Prática é norma alternada as novidades. Esta base é o orçamento do Estado, nem é o orçamento do Estado, nem é o orçamento do Estado. Não é o orçamento do Estado, aprova é o Parlamento, nem é o orçamento do Estado do contrato. A lei inventa o orçamento do Estado, nem é o relato claro, nem é a parte que está a aprova, é o reconhecimento do Parlamento. Programa Nacional Cesta Básica, fase da RULUC, o oitavo governo prevê orçamento do dólar americano tocon hitunulu-resin, no fase da RUAC, o orçamento do dólar americano tocon walunulu. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, XEMEN. Obrigado. Obrigado.